Eu moro aqui, tá legal? É, assim, meio desarrumado, é meio anarquizado assim, mas em compensação, aluguel é baixo e também ninguém paga, sabe? Eu, eu, eu durmo aqui, mas quem botou essa bagunça aqui? Quem fez bagunça aqui? Vocês tão pensando que isso aqui é possível, é? Quem botou isso aqui? Vocês limpo daí, bota pra cá. Agora trago visita aqui e vocês fazeram coisa dessa. É, é aí mesmo que você devia usar isso aí, viu? Viu usar a sapata aí. Apresenta aqui, Zacarias. Ah, boa noite. Antônio Carlos. Doite boa, dona. É, isso aí. Agora tem mais outro. Tem mais outro que dorme ali do lado. Ele não dorme aqui porque tem problema de penteadeira, misaflita. É outro caso, rapaz. É com isso que ele dorme lá. Quem é, quem é o Forex aí? Minha noiva, minha noiva. O quê? É isso, rapaz. Pepetão. É seco. É isso. Você tá pensando que tá lutando com a sua gente? Com a sua laia? A moça é de respeito e a senhorita, né? É, a senhorita. Tá pensando o quê? A senhorita é de respeito. E o... Dá pra você. E tá pensando o quê? Que quando eu casar eu vou convidar vocês? Ou não? Vou convidar vocês, não. E você vai morar onde? Aqui. Aqui? Epa! E nós? E nós aqui? Não é de vocês. Vou casar com ela e não com vocês. Mas nós sempre moramos tanto tempo juntos. Vamos separar agora, Isabel. Que vira. Arranja uma noite de casa também. Isso tem que casar. Aliás, já tá em tempo, hein? É. Já tá em tempo. Porque já tem medo de uma ea no você. E você acha que é fácil casar, é? Acho que é fácil. Já voltei, não é que você não tem gambarito. Mas peraí, nós fizemos tudo, vivemos tanto tempo juntos, não casamos com ninguém pra poder não nos separar. Agora vamos separar agora, rapaz. Você é, Didi? Gosta de mim? Conheça essa gente. Há oito anos que eu aturo. Há oito anos que eu... É negro reclama que só bode na chuva, viu? E o que tá faltando que reclama mais, viu? O que tá faltando? Você tem que ficar aí. Tem que vir aqui e aturar minha noiva. Com licença aqui. E acabou o fim de papo. Senta aqui, papai vai fazer o almoço, viu, Ben? Beleza. Eles não falaram mal. É, mas agora eu já não aguento mais. Eu já não vou mais pra agir a macho e aturar a vagabunda aqui, não. Olha, que mudou essa cadeira aqui no meio. Pelas perucas do Ivo Cúrio. Quem comeu o macarrão que sobrou do almoço? É, é... Foram eu, Zé... Cara, não, hein? Você não tem vergonha nessa cara, velha, não? Mas, bicho, olha o que você fez, bicho. Se eu convidei a noite pra comer macarronado, vocês comem. Não tem importância, eu não tenho fome. Mas eu nem tô com fome. Tira essa poupança daí. Passa pra cá. A moça de família aí? Não. Você tá aqui, você tá aqui, amor. Quando é que vai ser o casamento? Quando eu quiser. Por quê? É só pra saber. Pra quê? Vocês não vão? Você nunca disse que tava noivo. Tamo sim, tamo noivo. Mostra a aliança, mostra. Mas, peraí. Noivado com a aliança na mão esquerda? Tamo canhoto. Alguma objeção? Alguma injeção? O titio queria fazer uma surpresa pra vocês. Além do mais, bicho, entende. Chega um dia que o homem tem que casar. Vocês tem que casar. Se não você vai um gol solibato, celibeteiro. Celibotário, sei lá. Você, 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 por acaso, você sabe da responsabilidade do casamento? Olha, quer saber disso, pergunte pro Emelinde, ele te conta. Não é mole, não, viu? Emelinde, casou? Depois que casou, você azarou tudo. Ele anda jogando, tá louco, anda jogando basquete sozinho. Ele, ele mesmo, ele, ele bate o pônus, ele mesmo corre pra cabecear pro bolso. Eu sei nada que saber da vida de Emelinde. Não sei da minha. A mulher dele bate todo dia nisso. E toda mulher é igual a mulher dele que bate nos outros. Isso tu só vai saber depois que tu casares. Você vai ver. Que vai te dizer saudade do tempo que o seu queiro, isso vai. Quem avisa, amigo, é. Depois não vai dizer que você não tem amigo e seus amigos não avisou-se. Você pensa que vai chegar em casa a hora que você quiser toda noite? Você levou uma bronca da mulher? Tô te avisando. Cuidado com o Emelindes. Olha o Emelindes. Olha o Emelindes. Erme. Lindes. Lindes. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.